Então, meus amores, boa tarde, aqui eu de novo, tá? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, eu vou tá trabalhando, tá? Esse topzinho com esse fio aqui, tá? Ele é próprio pra fazer tricô, tá? Mas eu adorei trabalhar ele, tá, gente? O fio é muito gostoso. Adorei trabalhar ele em crochê, tá? Então, por isso que aqui não fala, fala número de agulha, mas é o número da agulha de tricô, tá bom, gente? Mas não tem para crochê. Então, eu vou falar aqui pra vocês que ele é 100% agrílico, tá? E ele é 50 gramas, tá? E aqui o número da cor dele não tem, tá? Só tem cor, number. E eu adorei trabalhar com ele, tá? Agora eu fiz as minhas escolhas, vocês trabalham aí com as escolhas de vocês, tá? Eu tenho ele aqui no amarelo, em várias outras cores. Eles são bem baratinhos. Eles vêm quatro pacotinhos aqui dentro, ó, desta forma. Quatro pacotinhos de 50 gramas. Entre tudo, a gente tem 200 gramas aqui de fios. Só que eu vou trabalhar no azul marinho, tá, gente? Aqui, essa peça azul marinho. E eu escolhi a agulha número 2.25. Se vocês quiserem trabalhar com o fio maior, com a agulha maior, pode trabalhar. E uma tesoura para corte e um elozinho, tá, gente? O meu elo aqui, eu não sei nem que largura, mas eu creio que deve ser uns dois centímetros de largura aqui, tá? Vocês escolhem o que vocês queiram trabalhar, tá bom? E a espessura desse fio, gente, eu baseei que ele é mais ou menos, tá? Mais ou menos no fio charme, tá? No fio charme. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com ele, ele fica bem fino, bem mais fino. Mas olhando assim, pegando na textura, ele tem mais ou menos a textura do fio charme, tá? Ó, mas ele é bem mais fofinho, tá bom? Bem fofinho mesmo. Ele é próprio para trabalhar roupa, é, para criança. Tem sapatinho, toquinha. Mas eu resolvi trabalhar mesmo uma peça que eu adorei. Então, ficou muito boa. Ficou bem legal. Então, vocês escolhem aí o fio que vocês querem. Mas, eu vou trabalhar com esse fio. Vocês podem estar trabalhando com o fio da preferência de vocês. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês gostem do passo a passo de hoje. E vamos lá dar início à nossa peça de hoje. Então, meus amores, vamos lá dar início aqui à nossa peça, tá? Vou pegar aqui o meu elozinho. Vou trabalhar aqui um cordãozinho assim, tá? Um nozinho, dessa forma. Vou pegar ele aqui e já vou fazer, ó, dessa forma aqui. Trabalho um ponto baixo. Agora, ó, vou puxar meu fio segurando ele. Eu vou trabalhar por cima do meu fio aqui, trabalhando um ponto baixo a partir desse aqui, tá? Ó, vou começar a contar daqui. Aqui eu vou marcar com um, ó, primeiro ponto. Eu vou marcar ele aqui. E agora eu vou trabalhar aqui dentro, tá? Ó, dois, né? Três Quatro Gente, aqui dentro deste elo, eu vou tirar esse aqui pra não me entrapalhar, eu vou contando devagarzinho. Vou contar, vou colocar aqui trinta e quatro. Então, eu já coloquei quatro, então eu vou colocar trinta pontos baixos aqui dentro, tá? Pra mim ficar com trinta e quatro pontos baixos aqui dentro desse elo. Tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui e já volto. Prontinho, eu trabalhei aqui, ó, meus trinta e quatro, tá? Ó, vou tirar aqui o meu marcador. Ó, vou tirar, eu vou vir aqui onde tava o meu marcador e vou fechar com um ponto baixíssimo. Prontinho, tá? Ficou dessa forma, ó. Tá? Agora, eu vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto baixo, ou um ponto alto. Pronto. Essa primeira aqui, eu vou marcar. Esse primeiro ponto aqui, ó. Tá? As três correntinhas. Eu não vou contar com as três correntinhas, não. Tá, ó. Essas três correntinhas eu não vou contar. Então, eu vou contar a partir do segundo ponto. Esse aqui, ó. Um, vou pro próximo ponto, trabalho o segundo. Vou pro próximo e trabalho o terceiro. Eu vou trabalhar treze pontos. Eu já trabalhei três, né, fora o da correntinha. Eu vou trabalhar mais treze pontos altos aqui pra cada ponto de base e já volto. Tá? Então, vocês trabalham aí e eu já volto. Prontinho, gente, ó. Trabalhei aqui, ó. Tá? Fora esse que tá aqui, tá? Que tem dois no mesmo espaço. Então, daqui do segundo até aqui eu tenho treze. Tá? Então, vou tirar aqui. E no lugar onde eu tenho treze aqui, ó. Eu vou colocar mais um no mesmo espaço. Pronto. Ó. Tá? Aqui, agora, eu tenho, ó, juntando as três correntinhas aqui. Aqui, né, ó. Tenho quinze pontos altos. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Viu? Sendo que dois é no mesmo espaço. O primeiro aqui, que é da correntinha com mais um e depois um ponto pra cada um ponto. O último, que é o treze, você vai colocar mais um também dentro. Tá bom? Espero que você esteja entendido. Por quê? Depois, vocês vão contar aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Aqui no quinto, ó. Um, dois, três e quatro. No quinto, vocês vão iniciar tudo novamente. Então, vai ficar quatro desse lado e quatro desse lado. E o restante aqui, que é a nossa, nosso trabalho. Tá? Então, essa é a divisão. Vocês vão tirar quatro de um lado e quatro do outro. E vai sobrar aqui, ó. E vai sobrar aqui, ó. Treze pra cada lado. Tá bom? Então, é isso. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto aqui, ó. Tá? No mesmo ponto. Eu vou trabalhar mais um ponto alto. Pegando só pro lado de fora. Fazendo aqui o meu aumento. Tá? Agora, eu vou pra cada ponto. Eu trabalho um ponto alto. Pegando só a correntinha. Mas, se vocês quiserem também, vocês podem pegar o ponto inteiro aí. Eu vou trabalhar pegando só a parte da corrente pela parte de trás. Tá? Ó. E vou trabalhar até chegar aqui no finalzinho. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês novamente. Prontinho, ó. Tá? Ó. Trabalhei dois no começo. E agora aqui, ó. Chegando aqui no último ponto, tá? Que é o da terceira, na terceira correntinha. Aqui, ó. Vou trabalhar também. Se você quiser, você pode trabalhar dentro do ponto aqui, tá? Ó. Um. E dois. Aí, sobe uma, duas, três correntinhas. Vira. No mesmo espaço. Trabalha mais um ponto alto. Tá? E assim, vai trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base. Sendo que os aumentos é um, dois no começo e dois no final. Tá? Vocês vão trabalhar assim por seis carreiras. Já trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Bom. Pra esse tamanho P aqui, tá? Pra quem quer um tamanho M, vocês podem trabalhar aí sete ou oito, tá? Então, pra esse tamanho P, eu vou trabalhar seis carreiras. Então, quando eu tiver com a minha seis carreiras pronta, eu volto aqui com vocês. Prontinho, meus amores, ó. O meu tamanho P, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas, tá? Se você tiver trabalhando um tamanho aí maior, você pode trabalhar sete carreirinhas a mais, tá? Então, aqui agora, eu vou trabalhar uma, duas, três, três correntinhas. Vou virar e agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto, ó. Tá? Eu vou vir aqui no próximo. Não vou mais trabalhar com aumento. Agora é só ponto sobre ponto, ó. Vou colocar aqui um marcador, porque pra mim marcar. Então, a quantidade de ponto que eu tenho aqui nessa última carreira, ó. Eu vou ficar nessa segunda. E vou repetir, tá? Mais seis carreiras com ponto sobre ponto. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e uma, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis pontos, tá? Então, quando eu chegar aqui, eu não vou trabalhar aumento. Quando eu completar vinte e seis pontos, eu vou subir correntinha e voltar. Trabalhando vinte e seis, mais vinte e seis, vinte e seis e vinte e seis, tá? Vou trabalhar por mais seis carreiras, tá? Tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou trabalhar mais seis igualzinha a essa ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, tá? Mas sempre pegando aqui o fiozinho pela parte de trás. Mas isso não é obrigatório, vocês também podem trabalhar aí pegando o ponto correto, tá? Os dois, dois pontinhos aqui, tá? Vou trabalhar minhas seis carreirinhas e já volto com vocês aqui novamente. Prontinho, trabalhei aqui, ó, minhas seis carreiras, onde eu tenho aqui o meu marcador, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Ponto sobre ponto normal. E agora eu vou fazer da seguinte forma. Vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas, vou virar. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, trabalho meio ponto. Vou vir no segundo e também trabalho meio ponto. Pego as três e passo de uma vez. E agora eu vou seguir pra cada um ponto, um ponto alto. Desta forma. Vou trabalhar até chegar lá nos três últimos pontos e já volto com vocês, tá bom? Prontinho, ó, trabalhei aqui, ó, cheguei aqui, eu tenho três últimos pontos, né? Um, dois e aqui na última correntinha. Então, aqui nesses dois eu vou fazer uma diminuição. Vou vir aqui, pego, trabalho meio ponto. Vão no próximo e trabalho também meio ponto. Aqui eu passo todas de uma vez. E agora eu venho aqui no último da correntinha e trabalho ponto normal, ó, tá vendo? Ó, porque aqui a gente vai trabalhar o último normal aqui também, ó. E agora eu faço a mesma coisa. Uma, duas, três, viro. Vou repetir a mesma coisa. Venho no próximo, aqui, ó. Meio ponto. Venho no próximo ponto aqui da frente e trabalho meio ponto. Pego as três de uma vez e passo. E agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar lá nos três últimos e fazer novamente mais uma diminuição, tá? Da mesma forma que fizemos aqui pra chegada. Então, vou diminuindo aqui até, tá? Eu ficar com um, acho que quatro, cinco pontos aqui, tá? Ou seis. Dependendo de quantas carreiras eu fizer aqui de diminuição, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Deixa eu ver. Trabalhei aqui com diminuição. Trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? E agora eu vou trabalhar a minha última. Uma, duas, três, tá? Subi três, correntinha. Venho no primeiro ponto, um ponto alto, meio ponto. Venho no próximo e trabalho meio ponto alto. Venho no próximo aqui e trabalho novamente meio ponto alto, tá? E aqui eu passo todas. E venho aqui no último da correntinha e trabalho ponto alto. Então, aqui agora, ó, trabalhei dessa forma. Agora eu vou subir uma, duas e três. Viro, tá? Ó. Venho no primeiro ponto aqui, ó. E trabalho aqui. Vou trabalhar normal aqui mesmo. Um ponto alto. Venho no último da correntinha e trabalho com ponto alto. Pronto. Ficou desta forma, tá vendo? Dá uma sensação que aqui fica meio embolado. Mas se vocês quiserem também trabalhar ela dessa forma aqui, ó. Trabalhar diferente. Tipo, vem aqui e trabalha essa primeira com diminuição. E trabalha as outras duas normal, tá? Vai dar super certo também. O importante é diminuir. Ó. Um. Aí vem aqui no próximo ponto, que é os dois últimos, e faz a diminuição. Ó. Ó. Os dois últimos e diminui. Ó. Prontinho. Agora sobe novamente. Vem aqui no próximo, ó. Que é o penúltimo. E trabalha a diminuição. Aí vem aqui nos dois últimos, e também trabalha os dois últimos com a diminuição. Ó. E aí vem aqui, três correntes. Ó. Como fica bonitinho também, ó. Tá vendo? Vem no primeiro, trabalha aqui, ó. Um ponto. Baixo. Ou um, um. E aqui, no marra aqui já dá pra fazer os três. Tá vendo, ó. As três diminuição. Um. Dois. Ó. E vem no último, o terceiro. Pronto. Cerrou, tá vendo? As diminuição. Ficou dessa forma. O meu aqui. Né? E aqui, agora, eu vou cortar, tá, gente? Meu fio. Tá? Aqui eu corto meu fio. E assim, ó. Puxo ele. Tá? Ó. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou repetir tudo isso aqui do outro lado. Observa que ele ficou parecendo uma folhinha, né? Vou repetir tudo isso aqui do outro lado também. Ó. Vou pular aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Aqui é onde eu tenho o meu marcador. Vou colocar, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. No quinto. Coloco meu fio aqui novamente. Deixa eu pegar outra pontinha aqui. Que essa ponta é a ponta de fora. E fica muito chato trabalhar com essa ponta. Pego meu fiozinho e vou repetir tudo novamente. Uma, duas, três. Vou subir aqui no mesmo espaço, mais um ponto alto. E a partir desse último, desse segundo, eu vou trabalhar treze pontos altos novamente. No último eu trabalho o aumento. Então, tudo que vocês trabalharam até agora desse lado, vocês vão trabalhar tudo desse outro. Então, quando eu tiver minhas duas partes prontas, eu volto aqui com vocês. Prontinho, meus amores. Ó, voltei aqui novamente, ó. Que nem eu fiz aqui. Vocês lembram que aqui, ó. Eu falei pra vocês que vocês podiam fazer daquela outra forma também, tá? Só que eu voltei com o meu e deixei da forma que eu queria. Mas se vocês quiserem trabalhar a diminuição aí daquela forma, pode continuar. Então, eu trabalhei aqui, ó. Nove carreirinha de diminuição, tá? Aí, cheguei aqui no final, subi três correntinhas. Vou fazer o quê? Minha diminuição. Da mesma forma que eu fiz do outro lado. Mas se vocês quiserem, vocês podem diminuir da forma que eu expliquei na primeira versão. E pra quem quiser diminuir dessa forma que nem eu tô trabalhando aqui, então, é só fazer isso. Agora, eu venho aqui no começo, trabalho meio ponto. Venho no próximo ponto e trabalho meio ponto. Passo as três de uma vez. Agora, eu vou vir aqui, ó. No próximo ponto, eu vou trabalhar meio ponto. Venho no próximo e também trabalho meio ponto. Vou passar tudo de uma vez. E agora, eu venho aqui, ó. No próximo ponto, trabalho meio ponto. E no último, meio ponto. Pronto, tá vendo? Fiquei aqui com um, dois, três diminuição. Agora, eu subo uma, duas, três correntes. Vou virar, ó. Vou virar, venho no próximo e trabalho meio ponto. Venho no próximo, que será o último aqui, tá? Ó, e trabalho meio ponto. Dessa forma aqui, tá vendo? Ó, e também vou vir, deixa eu ver, meio ponto. Ah, tá, tem mais um aqui. Tá pra meio ponto. Venho aqui, ó, na correntinha. Na última correntinha. E também trabalho, cadê eu? A terceira correntinha. Então, trabalho meio ponto. Pronto. E agora, eu vou passar as quatro de uma vez. Dessa forma, ó. Tá vendo? E aqui, como eu, tá, não vou mais trabalhar nessa cor, eu vou trabalhar uma correntinha e vou cortar meu fio. Dessa forma. E tá dessa forma. Ficou dessa forma, ó. Tá vendo? Da mesma forma que tá o outro, tá esse aqui. O biquinho, tá? Mas pra quem quiser terminar ele daquela forma que eu indiquei desse lado aqui, ó. Pode fazer duas diminuições, duas aqui, duas no começo, duas no final até ficar só três pontos aí, tá gente? Vocês que sabem. Mas aqui, pra mim, a peça que eu quero ele com a folhinha, ficou dessa forma. Agora, o que que eu vou fazer? Trabalhar da seguinte forma, tá gente? Vou pegar o meu fio amarelo aqui. Vou trabalhar o nozinho aqui, já corredíssimo, tá? Vou vir aqui, ó. No meu primeiro ponto aqui, que é o ponto alto, o último ponto alto aqui das correntinhas. E vou trabalhar uma correntinha. Uma, duas, três. No mesmo espaço, eu trabalho um ponto alto. No mesmo espaço, mais outro ponto alto. Dessa forma. Tá, ó. Agora, tá, vou pular um, um. Trabalho uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho um ponto. Se você quiser, você não precisa trabalhar uma correntinha. Uma corrente, pulo um de base, vou no próximo e trabalho três pontos altos. Dessa forma. Eu vou trabalhar aqui, até eu chegar aqui assim. Eu vou ver como é que eu vou intercalar ele aqui, tá? Ele tem que dar certo até chegar aqui. Vou trabalhar aqui e já volto mostrando pra vocês. Prontinho, meus amores. O meu aqui deu certo, ó. Eu parei no último aqui, no primeiro, onde eu iniciei mesmo, ó. Tá? Dá de ver aí. E agora, eu trabalho uma corrente. Vou no primeiro do outro lado novamente, ó. E vou trabalhar três pontos altos. Vou trabalhar dessa forma. Vou pular aqui, ó, um ponto de base. Vou no próximo, na próxima carreira. E trabalho aqui o meu, meus três pontos altos. Vou trabalhar dessa forma, até eu trabalhar aqui no último, aqui, tá? Novamente. E já volto mostrando pra vocês. Prontinho. Trabalhei aqui, ó, até chegar no meu último. Olha como ficou, ó. Trabalhei ele aqui do outro lado. Então, eu iniciei ele aqui. Cheguei aqui no finalzinho do último. Aqui eu trabalho uma corrente. Vem aqui, ó, do outro lado, aonde eu tenho aqui meu ponto. E trabalho meus três pontos altos. E aqui, aonde eu tenho os pontos aqui de baixo, ó. Vou deixar o meu marcador aqui. Eu continuo com o meu marcador aqui no finalzinho, que é daqui. Que eu vou puxar a minha correntinha lá pra trás. Tá, ó. E aqui eu só continuo da mesma forma. Uma corrente. Tá, ó. Pulo um ponto de base, vou no próximo. Seguindo a mesma direção. Meu fio tá abrindo bastante. Seguindo a mesma direção. Aonde eu tenho três pontos, eu vou trabalhar três pontos. Ó, na mesma carreira. Pulo um ponto aqui, ó. Uma corrente. Vou aqui no próximo. Sempre seguindo na mesma direção. Aonde tá trabalhado do outro lado. Desta forma, ó. Tá? Então, vocês vão seguindo dessa forma. Que eu vou trabalhar a minha aqui todinha. Chegar aqui, eu vou trabalhar e vou pular. E venho no próximo. E até chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores. Então, eu trabalho aqui toda a minha volta, ó. E cheguei aqui no finalzinho, novamente. Trabalho uma corrente. Venho aqui no último. E trabalho aqui meus três pontos altos. Desta forma. Trabalho uma corrente. Agora, eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha. E vou prender com ponto baixíssimo. Desta forma. Aqui agora, tá? Eu vou trabalhar uma correntinha. E corto meu fio. Corto um pouquinho maior, que eu vou arrematar ele depois com a agulha de tapeceiro. Pra poder ele ficar bem escondido. Tá? Aqui mesmo, onde eu cortei. Tá? Que é onde eu tenho aqui meu ponto. Eu vou colocar o meu fio, novamente. Tá? Que é o meu fio azul, marinho. Venho aqui e trabalho uma corrente. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço. Eu vou trabalhar aqui, tá? Um, dois, três, e quatro. Quatro pontos altos. Né? Vou ver se quatro... Vou fazer um pra cá, outro pra cá, outro pra cá. Vou colocar cinco pontos altos aqui dentro. Ó. Desta forma. Cinco pontos altos. E agora eu trabalho aqui duas correntinhas, só aqui, nessa volta. Venho cá e trabalho meus três pontos altos. Agora sim, eu trabalho uma correntinha pra cada espaço. Desta forma. Porque aqui a gente vai trabalhar a alça. Se vocês quiserem trabalhar a alcinha de vocês com seis aí, dá seis pontos altos, fica à vontade. Tá, gente? Então, é isso. Aqui depende de vocês agora. Aqui vai ser a alça que a gente vai trabalhar pras costas. Então, se você trabalhar seis pontos, você vai trabalhar seis pontos. Tá? Então, aqui eu vou continuar trabalhando até eu chegar aqui no meu elozinho. Tá? Que essa parte aqui, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto mostrando pra vocês. Prontinho. Trabalhei aqui, ó. Tá? Toda a minha volta. Cheguei aqui, ó. No penúltimo. Entre um e o outro. Aqui eu trabalhei três. Então, eu não vou trabalhar a corrente. Eu vou simplesmente dar minha laçada e ver o do outro lado. E vou trabalhar meus três pontos altos. Desta forma. Uma corrente. E agora eu vou seguir trabalhando. Tá? Três pontos altos pra cada espaço. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui, tá? E já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei até chegar aqui, tá? Aonde eu tenho, tá? A minha volta novamente. Deixa eu puxar esse fio pra trás. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trabalhar duas correntes. Vem aqui, ó. E trabalho aqui. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes. Aí sim, agora eu vou subir. Aqui, ó. Três pontos altos aqui dentro também. E a partir daqui agora eu trabalho somente uma correntinha pra cada espaço. E agora eu vou trabalhar até chegar novamente aqui do outro lado. Trabalhar três, duas correntes e fechar na terceira corrente. E eu já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei toda a minha volta. E cheguei aqui, ó. Tá vendo? E agora o que que eu vou fazer? A mesma coisa. Duas correntes. Opa. Abriu o meu fio. Eu não quero o fio aberto. Duas correntes. E agora eu venho na minha terceira correntinha aqui, ó. Uma, duas. Na terceira. E vou prender, ó. Desta forma. Aqui agora eu subo uma, duas, três correntes. Vou no próximo ponto. E trabalho um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. E no próximo também. Tá vendo? E agora eu vou subir uma, duas, três correntes. Viro novamente. E vou trabalhar agora pra cada ponto de base, um ponto alto. Desta forma. Ficando sempre assim com essa quantidade de pontos. Na correntinha, um ponto alto. Uma, duas e três. Viro novamente, ó. Vem no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Assim eu vou fazer, gente. Até eu atingir a quantidade que eu preciso pra amarrar nas costas. Tá? Então eu vou seguir dessa forma aqui. Até eu atingir o comprimento que eu preciso. E já volto com vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Já aproveitei também. Já trabalhei do outro lado também, ó. Já fiz as duas. Então eu trabalhei aqui, ó. Quarenta carreirinhas de um lado. E quarenta do outro. Tá? Aqui, ó. Então ficou dessa forma aqui. O meu corpetezinho. Agora eu vou fazer um cordãozinho pra me colocar aqui. Mas se você não quiser, tá? usar amarrado no pescoço, você faz mesmo só aqui, mesmo nas costas, que nem está aqui, tá? Desta forma. Tá bem? Mas eu vou fazer mais um, tá? Aqui com vocês. Vou iniciar aqui só e vocês terminem aí. Então eu vou fazer aqui, tá? Um cordãozinho. Vou dar o meu nozinho aqui e vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou subir mais duas e agora eu vou pular uma, duas, na terceira. Vou trabalhar um ponto alto. Vou na próxima, na quarta, um ponto alto. Vou na próxima aqui e trabalho um ponto alto. Vou no próximo e trabalho outro ponto alto. Então eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Agora eu vou virar aqui. Trabalho aqui, ó. Três correntes. Venho aqui no próximo ponto. E vou trabalhar aqui, ó. Tenho ponto sobre ponto. Tá, gente? Subi aqui. Opa! Dois. Três. E quatro. Opa! E aqui no espaço de três correntinhas, mais um. Ó, tenho aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou subir uma, duas e três. Viro, vou no próximo ponto. E vou trabalhar novamente dessa mesma forma. Cinco pontos altos. Para cada ponto. E dentro aqui do espaço de três correntes, eu trabalho o último. Uma, duas e três. Viro aqui, vou aqui e trabalho ponto sobre ponto. Vou trabalhar dessa forma, viu, gente? Por oitenta carreira. Por oitenta carreira, tá? Vou trabalhar oitenta carreirinhas aqui e já volto. Prontinho, ó. Trabalhei aqui, ó. Minhas oitenta carreirinhas, tá, gente? Tá bem grandinho. E aqui eu trabalho aqui uma laçadinha e vou rematar ele aqui por dentro de alguns pontos. Pronto. Desta forma. Puxo aqui. Opa. Vou do outro lado, faço o mesmo processo. Vou arrematar. Vocês arrematam aí da forma que vocês preferem, tá bom? Vem aqui, vem aqui do outro lado, também puxo. Vem aqui no último, ó. E pronto. Opa, já foi. E aqui eu só corto meu fio, tá, ó. E ficou dessa forma, tá, gente? Tá? Caso vocês queiram. Então, no dia que vocês não quiser usar ele só amarrado, vocês vão pegar ele aqui, ó, enfiar ele aqui dentro e dar um nozinho no pescoço, tá bom? Esse é opcional, tá bom? Vocês façam aí da forma que vocês preferem, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tá? Deixa aí o joinha de vocês. Se inscreva aqui no canal pra vocês estarem me ajudando, tá? Se vocês quiserem me seguir no Instagram, vou deixar o link aí também, de novo aí na descrição, tá? E é isso. Se você não for inscrito, se inscreva pra vocês estarem me ajudando por aqui. Deixa o seu joinha e compartilha, tá bom? E é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado.